E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das Curiosidades. Então, antes de começar, já deixa o seu like aí para a clara moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E hoje, finalmente, vamos voltar para o estado, vamos para a região norte, vamos para o gigantesco Amazonas, tá? Então, esses aí já foram os estados que nós vimos até o momento. Tenha paciência que um dia o seu sai, beleza? E no vídeo anterior eu fiz um quiz e esses aí foram as pessoas que tiveram mais acertos. Eu vou fazer novamente para esse aqui lá no Instagram, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Com mais de 1,57 milhão de quilômetros quadrados, o estado do Amazonas é o maior estado brasileiro e o 13º mais populoso, com pouco mais de 4,2 milhões de habitantes. Sua capital é Manaus, que com mais de 2,2 milhões de pessoas, é a sétima maior cidade do país e a maior da região norte. O nome do estado vem do rio Amazonas, nome esse dado pelo espanhol Francisco de Orellana. Em 1541, ao chegar na região, apontou que os guerreiros que encontrou na região lembravam as Amazonas relatadas na mitologia grega. O estado é dividido em quatro regiões e possui ao todo 62 municípios. Os maiores, além da capital, são Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tabatinga, Maués e Tefé. E continuando falando sobre Manaus, ela é uma das cidades brasileiras mais conhecidas no exterior, sendo conhecida como a capital de toda a Amazônia. Em razão disso, a metrópole, cravada no meio da floresta tropical, é o décimo principal destino turístico do país. E pra você que não sabe, não são somente as cidades costeiras que recebem cruzeiros. Manaus também recebe bastante. O nome da cidade vem de Manaus, um grupo indígena que habitava a região do Rio Negro. Esse nome significa Mãe dos Deuses. Esse grupo ficou conhecido por resistir bravamente aos colonizadores. O enfrentamento foi tanto que houve a Guerra dos Manaus, que perdurou por mais ou menos cinco anos. Eles atacavam as vilas coloniais e as aldeias que colaboravam com os portugueses. Seu líder foi capturado e no caminho para Belém, onde seria julgado, conseguiu se livrar e como última ação para não virar escravo, decidiu se jogar do barco nas águas do rio Amazonas, onde desapareceu para sempre. A Zona Franca de Manaus abriga cerca de 500 empresas, a maioria do setor eletrônico. Graças a ela, a cidade arrecada cerca de 60% dos impostos da região norte. Há uma gigantesca chance de você possuir ou ter possuído um produto produzido na região. O mais interessante é que a zona não se limita somente a Manaus, mas sim a uma gigantesca área que também abrange o Acre, Roraima e Rondônia. Porém, a maioria absoluta das empresas está em Manaus e não é à toa que ela é a cidade com o sexto maior PIB do país. No Amazonas, se encontra a maior diversidade de frutas do mundo. Entre as mais conhecidas estão o açaí, o cupuaçu, a graviola e o araçá boi. Esta, bastante apreciada pelo mercado internacional. O maior município do estado é Barcelos, com 122 mil quilômetros quadrados. É quase três vezes maior que o estado do Rio de Janeiro. É nele onde está localizado o maior arquipélago fluvial do mundo, o arquipélago de Mariuá, descoberto na década de 90 graças aos satélites da NASA. Banhado pelo Rio Negro, o município também é o maior exportador de peixes ornamentais do país. A prática é responsável pela renda de cerca de 60% de toda a população de ribeirinhos da região. Os mais famosos peixes são o Cardinal e o Acaradisco. Essa atividade é tão importante na região que a cidade realiza todo ano o Festival do Peixe Ornamental. É um dos maiores festivais de todo o estado. A principal atração é o duelo dos grupos Cardinal e Acaradisco, com muita dança, arte, música e cultura cabocla indígena. E Barcelos não é só isso. É lá onde está a segunda maior caixoeira do país, a do Eldorado, e a caverna de quartizito mais profunda do mundo, o Abismo de Gaicolê, com 671 metros de profundidade. Ambos locais ficam no Parque Estadual da Serra do Araxá, essa que na verdade é um enorme tepui, que atinge até 1.200 metros de altura. Essa formação é do mesmo tipo do Monte Roraima. O maior festival do estado é o Festival Folclórico de Parintins, com a disputa entre os bois bumbais, caprichoso e garantido. O desfile abrange fantasias, temáticas, alas e diversas alegorias. É realizado no bumbódromo e é reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. Além desse, outro famoso evento do estado é o Festival de Ciranda de Manacapuru. Os grupos apresentam temas populares e a história da origem das lendas, como dança, música e muita arte. Uma mistura que certamente encanta qualquer um. No estado, o principal meio de transporte é o hidroviário. É tanto que a distância das viagens muitas vezes são calculadas em dias de barco e não em quilômetros. Inúmeras cidades não possuem acesso por estradas, somente por meio de barcos ou aviões. É lá onde está a estrutura mais alta de toda a América Latina. A torre alta de observação da Amazônia possui 325 metros de altura, o que equivale a um prédio de 80 andares. Essa também é a torre de pesquisa mais alta do planeta. Está localizada no coração da selva, no município de São Sebastião de Uatumã, a mais de 200 quilômetros de distância de Manaus. A cidade viveu sua glória no ciclo da borracha, que se deu entre 1879 e 1912, e era sem dúvida uma das mais importantes do país. Era um verdadeiro eu dourado, tornando-se mais desenvolvida que as capitais do sudeste. Não é à toa que em 1896 foi a segunda cidade do país a possuir energia elétrica. Por muito tempo, a cidade ficou conhecida como a Paris dos Trópicos e era conhecida internacionalmente. Só para se ter uma ideia da importância da cidade, havia um cabo submarino de telégrafo ligando Manaus à cidade de Londres, usado para acompanhar a cotação da borracha na bolsa de valores. Muitos ingleses trabalhavam na região. Um deles, infelizmente, conseguiu contrabandear sementes dessa árvore que revolucionou o mundo com seu látex. A partir daí, passou a ser plantada nas colônias inglesas. E em 1912, o Brasil finalmente foi desbancado. Um dos grandes símbolos desse período e da cidade é o incrível Teatro Amazonas, inaugurado em 1896 e no estilo renascentista. Grande parte do material da construção veio da Europa. A cúpula, com 36 mil peças nas cores da bandeira do Brasil, veio da França, as paredes de aço da Escócia. Já os lustres, mármores, estátuas e colunas vieram da Itália. É, não economizaram em sua construção. É no estado onde está o ponto mais alto do país, o Pico da Neblina, com incríveis 2.995 metros de altura. Um dos pontos mais famosos da Amazônia está na capital. Eu estou falando do Encontro das Águas, onde o Rio Negro encontra-se com os Solimões. Devido à densidade e temperatura de cada uma, as águas ficam quilômetros sem se misturar, mesmo após o encontro. E só pra lembrar aqui que o Rio Solimões também é o Rio Amazonas. Ah, e outros pontos da região que você deve visitar são as praias, como a de Ponta Negra e a do Açutuba. Um dos animais símbolos do estado são os botos, tanto cor-de-rosa quanto preto. Se você for lá, não deixe de nadar com esses dóceis animais. Infelizmente, a população de ambos caiu quase a metade nos últimos 10 anos. Ainda são caçados para terem sua carne usada como isca na pesca. E em muitos rios, eles já estão contaminados por mercúrio, que vem das minas ilegais. É o estado com a maior população indígena do país, são cerca de 200 mil. Além disso, grande parte dos amazonenses tem sangue indígena, em decorrência da grande miscigenação. O estado possui o maior número de etnias, que falam 53 idiomas ou dialetos diferentes. Muitos falam das supostas pirâmides perdidas da Amazônia, mas o que lá tem mesmo são misteriosos geoglifos, em especial na região de divisa do estado com Acre e Rondônia. Os mais antigos desses misteriosos desenhos no chão datam de antes de Cristo. Porém, a maioria deles datam entre o século I e o século X. Por lá, ir embora é capar o gato, mosquito é carapanã, coisa boa é chibata, espanto é ecaroço. Um mau elemento pode ser galeroso, fazer sucesso é grelhar, hot dog é quicão, cheiro ruim é pitiu, algo cheio demais é até o tucupi. Ah, e égua também é bastante falado por lá. Sua bandeira é uma referência à participação amazonense na Guerra de Canudos, principalmente com a introdução da cor vermelha, que simboliza os combates. Já o branco, a pacificação. As 25 estrelas simbolizam os municípios do estado quando ela foi adotada em 1897. Alguns famosos do estado são José Aldo, Malvino Salvador, Fabíola Gadelha, Rosa Malagueta e Zezinho Correia. É, talvez você não o conheça por esse nome, mas ele era o vocalista da banda Carrapicho, responsável por um dos primeiros hits do Brasil a estourarem no exterior, lá nos anos 90. Em 1997, com a música Tic Tic Tac, aquela do bate-forço do tambor, a banda ficou entre as primeiras colocadas na Billboard. Um dos diversos pontos do estado que você deve conhecer e visitar são as cavernas e cachoeiras de Presidente Figueiredo, uma paisagem completamente diferente daquela da Amazônia típica que você é acostumado a ver. O segundo maior parque do país está lá, o Parque Nacional do Jaú. Sua biodiversidade é tão gigantesca que foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pelo Unesco. É uma das unidades de conservação mais pesquisadas da Amazônia. Um dos feriados mais importantes do estado é o 5 de setembro, que meio que comemora sua independência do Grão-Pará, quando o estado finalmente passou a ter sua própria autonomia. E aí, pessoal, isso foi o que eu consegui pegar do Amazonas pra vocês, beleza? Então, se gostou, deixa o like aí pra dar aquela moral, que ajuda demais mesmo. Compartilha aí com seus amigos. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. E se não viu os vídeos anteriores, pode ver aí que tem muitos vídeos sobre o estado, sobre o país, sobre outras coisas que você possivelmente vai gostar, beleza? E bom, por hoje foi isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e é nóis. Fui! Fui! Fui!